E aí pessoal, beleza? Aqui é o Fernando Braseiro e hoje vamos seguir a nossa jornada aqui no Phantasy Star 4. Eu nem lembro o que eu tava fazendo, deixa eu ver o estado dos meus bichinhos, então tudo bem? Então vamos lá para o Forte Zio. Agora a gente tem um caminho a seguir. Vamos meter broca nesse povo aqui. Agora o Han, se não me falha na hora, eu deixei ele mais fraquinho, mas ele tá só no escudo uma faquinha. É para ele não morrer, ele é o nosso supporter. Então vamos lá, vamos invadir o Forte Zio. Nesse caminho aqui ó, que eu vou mostrar para vocês, ainda nós não podemos acessar. Ele ainda tem um probleminha, que eu não consigo acessar ele porque tem uma barreira mágica. Essa barreira mágica nos impede de atravessar aqui ó, vou passar do ladinho acho que ali veio. Ali com o Huni, quando ele voltar ao nosso time a gente consegue. Até lá a gente fica meio refém do nosso time e fazer outras rotas. Então, vamos matar esses loucos aqui. O princípio tá tranquilo de fazer essas primeiras entradas. A gente não tá enfrentando guardinhas muito fortes. O Chess subiu de nível, muito bom. A técnica é G-Hass. G-Hass é bom. O Grizz, beleza, pegou um poderzinho bom. O Grizz que ele é ataque físico, né? O Grizz é da violência, da ignorância. Vamos ver se eu me lembro mais ou menos do caminho. Pra vocês terem uma noção. Entre uma gameplay e outra, às vezes tem duas semanas, um mês de diferença. Por mais que a postagem seja de duas em duas semanas, às vezes eu consigo gravar duas, três seguidas. Então vou relembrando, né? Refrescando a memória. Espero que vocês tenham curtido a série, porque ela tá satisfatória pra mim na questão de views e também na questão do divertimento. Porque esse aqui é um dos jogos que eu mais gosto. Disparados, assim, de qualquer console. Como RPG da franquia e como jogo mesmo. Deixa eu ver. Acho que é aqui o atravesso, né? Isso. Eu gosto também do Breath of Fire como RPG. Gosto do Ogre Battle. Mas esse aqui eu tenho um carinho especial. Acho que é porque é de Mega Drive. O Mega Drive foi o meu primeiro console. Meu, meu, meu. De meu, meu. Eu já tive um Dactar Game antes do Mega Drive. Mas ele era mais das minhas irmãs, né? Eu só olhava. Eu furo um cabo nos controlinhos. Tinha um joguinho de pescaria e tudo mais. Mas era mais delas. Era mais delas. O meu, meu mesmo foi do Mega Drive. Na época que todo mundo tinha Super Nintendo, tinha o Mega Drive. E esse era um jogo que eu nunca tive. Eu fui ter depois com os emuladores. Eu baixei, eu ganhei. Não, eu comprei. Aquelas revistas que viram um monte de jogos. E tinha um emulador de Mega Drive. E tinha esse jogo. Só que esse emulador tinha um problema. Que quando eu chegava no porão de tonoe com o Grease, o jogo crachava. E na época eu achava que o problema era realmente o jogo. Então eu não consegui finalizar ele. Depois de muito tempo. Eu aprendi a mexer, debulhar um pouquinho mais no CD. Achei as runs. E vi que o problema era o emulador. Achei a run dentro do jogo. Botei pra rodar. Nossa, foi alegria. Zerei no computador. Na época não tinha canal. E agora que eu tenho canal, eu quero zerar. Vou poder zerar ele aqui nas gameplays e tudo mais. Eu sou fã de RPG. A Elis já foi pro saco, tá? Não sei se vocês repararam. Mas o que eu vou fazer? Eu vou deixar ela morrer por enquanto. Que eu quero ver qual é o caminho que eu tenho que fazer. E assim eu ganho mais experiência com o Chess e com a Rika, principalmente. Que é o casal 20. Aqui é eles que me interessam pegar bastante nível. E o Grease tá dando um suporte bem bacana. 500 de XP não é pouco. Vamos ver se eu já tô perto do Zil. É melhor eu recuar porque eu... É melhor eu recuar porque eu acho que eu já tô do lado do problema. Vamos usar o Rinas. Para sair e vamos voltar pra cidade e dormir na casa da Elis. Eu acho que na Associação de Caçadores, só depois que eu vou conseguir alguma outra munição. Ah, não. É aqui, né? A casa da Elis é em outro lugar. Esqueci. Aqui é uma cidadezinha sob domínio do Zil. Então vamos... Eu não tenho que gastar dinheiro pra dormir. Opa. É conversa e não é tão batalha, Fernando. 200 pila. 200 reais pra dormir. É tão bom quando eu tô em Aiedu, que é a cidade da Elis. Que eu não preciso nem gastar pila. Beleza. Agora vamos lá. O caminho tá refrescado na memória. Ganhamos mais uns XPzinhos. Lembrando que esses que tem essas espadinhas assim, eventualmente eles dropam a espada. Ou armadura, ou item. Eles tem tipo uma maldição, alguma coisa assim dentro. E dá um efeito posterior. Tem garras da Rika, que com dois cortes já elimina. Aparece uma letrinha em japonês e elimina o personagem. A espadinha pro Chess também, mas ele já tá com uma espada bem melhor. Não me engano é espada laser, alguma coisa assim. Que ela já tá dando 100 de dano quase. Tá dando nos 80, quase 90. Se pegar mais uns XPzinhos, a gente bate 100. E é interessante. O Chess, querendo ou não, por mais que ele aprenda as técnicas, seja técnicas ofensivas, seja de suporte, ele é um cavaleiro, né? Ele é um batedor. Ele é um tanque. Ele vai pro enfrentamento. Olha, aumentou a defesa. O Chess, mesmo com o Chess, tomou pouco dano. O dano do Han é desconsiderado nessa altura do jogo. Eu não espero que ele faça grandes coisas. Ele tá aqui pra usar o Chess, pra gente chegar mais perto do boss e não deixar ninguém morrer. Esses primeiros danos que eu vou tomando aqui, eu vou desconsiderar pra gente estar tomando pouco dano. E eventualmente um ou outro só tá tomando dano. Show de bola. Vamos seguir o nosso caminho. Aqui já é conhecido. Vamos subir a escadinha. Vamos pegar esse túnel. Quem não conhece o jogo, passa reto ali. Acho que tá preso na torre. Tem o túnelzinho que liga uma torre a outra. Vamos ver aquela escadinha secreta. Que brotou depois que a gente matou o último mini-boss. Oh, esses bichinhos também atacando primeiro. Rapaz, que negócio é esse? E a Rica também não precisava ter errado. Ah, Alice, que saco! Não deu tempo de recuperar a Alice. Todo mundo focou nela. Ah, vamos voltar pra cidade de novo e fazer o caminho de novo. Por mais que eu ganhe experiência e tudo mais, eu preciso do time todo. É que se eu não me engano, a técnica que reviva é a Nassar. Mas eu acho que ninguém aprende ainda. Nem a Rica, né? Não, então Tias, usa o Rinas de novo. E vamos de novo. Ah, droga! Não era pra sair. Vamos pra cidade, vamos gastar mais 200 pila. E vamos nessa de novo. A gente tá com certinho tempo. Então vamos saborear essa farmada, como diz a gurizada de hoje. Essa farmada de XP. Vamos aproveitar até onde a gente consegue. Ó, 28.208. Vamos ficar com 28.008. A gente, com duas lutinhas a gente recupera. Duas a três lutinhas a gente recupera esses 200 pilas do sono. O problema vai ser depois que a gente tiver que começar a recuperar dinheiro de equipamento. E tem uns equipamentos que são carinhos, rapaz. Equipamento é os... Armadura, espada, garras, enfim, tudo que a gente usa na luta. Danos desnecessários por errar ataque, viu? Isso aí não pode. Não pode. Precisão deles não tá precisa. Eu tô precisando que a precisão deles seja precisa. Então, bora, vamos subir. Bom, se tivesse aqui criando pokémon, tem o repelente, né? Mas aqui são monstros. Não, pokémon também são monstros. Mas aqui são monstros do mal do capiroto. Que querem nos matar. Nos outros a gente quer capturar eles pra eles ficarem uma rinha de monstro. Ó, eles já tá quase morrendo de luta. Miserável. Agora não vou deixar ela morrer. Ah, o Han se irritou, rapaz. Boa, a Rica pegou mais um nível. Muito bem. Vamos dar a serventia pro Han. Que é pra isso que ele tá no time. G, Hez, Nu. Nos outros pode ser o Hez. Ele não gasta muito poderzinho dele. Aí, beleza. Só quem tomou dano foi os três primeiros. G, Hez e o Han estavam intactos ainda. Bonequinho caminhando. É bonitinho, né? Os bonequinhos caminhando. Dizem que não é. Se é smart, é bonitinho. Sim, eu gosto desses bonequinhos. Essa aqui, aparentemente, é a zona mais segura. Esse túnel aqui. Eu não me lembro ter sido atacado alguma vez aqui. Beleza. Vamos achar nossa escadinha secreta. Até lá não morrer passagem. Olha, eu vou até... É, vamos meter um macro aqui e ver que sorte que a gente vai ter. Eu tenho mais medo desse boneco aí, que joga fogo, do que das espadas. Ah, mas ele aumentou a defesa. Isso é problemático. Vamos de novo. Então nós não tomamos dano. Aquele do bem, parece que não atacou. Nossa, a Helis deu um. Aí, show de bola. Olha, 173 mesetas nessa luta. Então a gente não teve tanto prejuízo dormindo. Quem é que eu tenho que recuperar? É o Chess. E o Chris. Aí, o Guris tem bastante vidinha também. Bora. Let's go. Não tem mais nada para a gente pegar aqui. É o que diz que a gente vai tretar com o Zil logo, logo. Ademy. Alguém foi capturada? É a Ademy. Ela é uma android, uma cyborg, enfim. Ela que controla aquela máquina que controla as tempestades e tudo mais. Ela tem um mestre também. E ele vai seguir com a gente depois, que é o Rain. Mas a Ademy agora é uma parte importante. Alice Branguin e companhia. A Alice é a nossa chefinha. Ela vai nos recuperar. Ela é uma android de suporte. Ela é healer. Ela é que controla o Nervos. Ela é uma android. Uma humanoid, né? Uma android de formato humano. Estilinha em mangá. Bem bonitinha. Mas ela é bem querida. Ela é bem infantil. Ela não tem muito poder, assim. Mas ela é um suporte interessante. Chegou o Zil. O maldito Zil. Nosso primeiro encontro cara a cara. Contudo... Olha, seu filho dá. Contudo, esse primeiro encontro, ele vai ser meio desastroso. Ele tá tentando humilhar nossos guerreiros, né? Tentando intimidar. Tá chamando o povo de verme, né? O que é de errado em eliminar alguns vermes? Não irei perdoá-lo. Era essa a expressão que eu queria ver. Ah, deixou todo mundo com raiva. Angústia. Implorando por ajuda desesperadamente. Uma face tremendo de raiva. Fique com raiva. Sofra. Fique triste. O Zil só quer energia negativa, rapaz. Um Deus. Ele se acha um Deus. Vamos lá, pessoal. Espere o Chess. Chess avança contra o Zil. Contro do Zil. Ele é muito roubado. Motavia vai ficar inabitável. Você tem que deixar, Demi. Aniquilação total da vida. Que coisa boa. E agora... E agora... Se eu não me engano, a gente começa uma luta com ele e depois tem um resultado. O jogo acabou, viu? O jogo acabou, viu? Encraspou ali. Olho vermelho. Maior, mais super a força negra. É a Dark Force, né? A força negra. A barreira mágica dele. Isso aí que é um problema, na verdade. Ele fica... Ele é roubado. Ele fica roubado demais. E assim, não tem muito o que a gente fazer. Sem uma coisa certa para eliminar essa barreira, todo esforço é inútil. Vou mostrar para vocês do que eu estou falando. Galera toda com ataque máximo. Duplo corte. Um. Grizz errou. Vórtice. Um. Corte cruz. Um. Váte. Um. Viu? É inútil. É uma luta perdida, literalmente. Mas a gente tenta, né? Porque nós somos guerreiros da justiça. A gente vai usando tudo que a gente tem. É o Tsu, o raio da mão. É aqui. E vamos lá. Vamos usar o Zan. Aí. Olha só. Como guerreiros devemos lutar. Eu não sei se a gente tem que tirar um certo dano dele. Antes de acontecer a cutscene. O ataque físico não funciona, né? O Grizz não consegue. Ele ainda não atacou, né? O que é estranho. Grito de guerra do Grizz. Vamos lá usar o Watch. Ataque. Ó, pesadelo. Chamou o Capiroto lá atrás dele, ó. Aquele lá é uma invocação da Dark Force. Que é a Força Negra, né? Que ele chama. Então, lá ele se manifestou. A gente ainda, ó. Eu vou usar o macro pra mostrar como o nosso ataque é inefetivo. Ah, ele atacou o Chess com todo o poder. Chess, cuidado! A Elis recebe todo o dano. E eles acham melhor recuar. Eles vazam da luta. Por quê? Porque não tem, efetivamente, como eles venceram o Zil com aquela barreira. Todo e qualquer dano que a gente faz é um. Um de dano não é dano. Ó, nem G-Ré as curas feridas. G-Ré as é as técnicas, né? Voltamos. Essa aqui é a cidade natal do Han. Ela é a noiva do Han. A Saya. Eles estão levando a Elis pro lugar seguro pra ela ser tratada. Tá ali na caminha, ó. Tadinho. É, Elis. Eu não tenho ideia do que esses sintomas representam. Parece que ela não está melhorando aquele Zil. Tinha alguma coisa nele em comparação, diferente com os outros inimigos. E ela não come a Elis, não. É como se ela estivesse possuída por algum poder maligno. Maldição, Zil, seu demônio. Podemos salvá-la se nós pararmos Núrvos? Não, isso não iria funcionar. Núrvos está localizado no subsolo do Forte Zil. De fato, Zil ergueu seu forte em cima de Núrvos. Embaixo daquela barreira invisível, nós teremos que derrotar Zil de qualquer maneira. Daí ela lembra do Huni, né? Se pelo menos ele estivesse ali, ele é um mago poderoso. Huni deve saber alguma forma de fazer isso. Não se preocupe. Nós iremos derrotar Zil de alguma maneira. Com o que temos nesse momento, não poderemos vencer. Nós temos que fazer alguma coisa contra a barreira mágica de Zil. Barreira? Magia. Aquele tipo de coisa que deixou de existir há mil anos. Viu? Ele estava... Existe a barreira daquela entrada e a barreira do Zil. Que não permitiu dano. A gente estava tirando um de dano. Algo como aquele Fly L que lhe usou isso. Se não puderam ter a cooperação de Huni. Ah! Quem é Huni? A rica não conheceu. Ele é um idiota presunçoso. Mas nós provavelmente temos que pedir a ajuda dele. Huni não tinha ido embora para algum lugar com o vovô Dorim? Se ele está com o vovô Dorim, talvez ele tenha ido para a Torre Ladeia. Porque ele estava dizendo alguma coisa sobre abrir os portões da Torre Ladeia. O que é a Torre Ladeia? Não tenho certeza. Mas eu ouvi dizer que ela está localizada na pequena ilha. Do outro lado da areia movediça. Ao leste. O vovô Dorim disse que existe. Como nós iremos passar da areia movediça? Isso é algo que eu não sei. Provavelmente tem alguma coisa a ver com magia. Agora. A Demi vai mostrar o Land Rover. Que é um dos veículos. O Phantasy Star também tem essa questão. Tem veículo voador. Tem veículo terrestre. E tem veículo aéreo. É bem legal. Com Land Rover cruzar a areia movediça é fácil. E tem a luta contra os monstros gigantes. Que é dentro dos veículos. Vamos lá tratar disso. Você vai ficar aqui. Nós queremos que você permaneça aqui. Cuide da Alice. Além disso. Você tem uma bela namorada aqui. Tenho certeza que cuidaremos Rune. Cuide bem da Alice. Beleza. Agora o nosso time. Está composto de. Vamos ver a ordem. Chess. É o cara da frente. A Rica. A Demi eu vou colocar no meio. E o Grizz ao fundo. Estamos com quatro. O espaço é para o Rune. Assim que ele puder sair. Aqui é 60 mesetas. Eu não sei como é que está no nosso estado. Se nós fomos recuperados. Enfim. 60 pila não é nada. Agora a gente tem que achar. Primeiro sair daqui. E agora achar. Onde é que é. O esqueminha da Land Rover. Se não me falha a memória. É para baixo. É ao sul. Vamos usar o macro aqui. Meu grilo está bugado. Azar do grilo. Aqui dá pouquinha experiência. Mas já dá o suficiente para recuperar as 60 mesetas. Eu não tenho certeza. Mas eu acho que era aqui para baixo. A gente achava Land Rover. Não. Era uma parte abaixo. Deixa eu ver se era mais para a direita. Eu acho que era ali. Aqui no mapinha. Ali. Essa aqui a princípio é para ser uma região segura. Caramba. Isso me assustou. Por favor. Sinta a sua vontade para entrar. Aqui é interessante também. Uma questão. Opa. Que ele é todo. Isso aqui. Esse aqui é o nosso recuperador. Não necessitamos da estelar de um hotel. Ou alguma coisa aqui. Chave de controle foi obtida. Agora sim vamos pegar o veículo. Esse lugar continua vivo. Tornou-se independente de Sid Nervos. Agora as androides que se resolvam. Elas vão fazer que elas foram cada nerds. E nós vamos pegar a Land Rover. Para poder atravessar a areia movediça. Temos algumas zonas de areia movediça. Aqui eles estão conversando sobre as questões de satélites e tudo mais. Primeiro eles vão pensar em como fazer para ver se reduzir para Nervos. Futuramente a gente vai ter que invadir a estratosfera e tudo mais com outros veículos, naves e tudo mais. Então agora tem o nosso Land Rover. Beleza. O Land Rover está esperando a gente. O Land Rover está na mochila. Esse que é legal. Esse que é legal. Olha aqui. Ele é bom porque agiliza o processo e ele atravessa a areia movediça. Esse aqui que é os monstros gigantes que eu falei. Eles aparecem quando vem a Land Rover no caminho. Eles são bem fortinhos se for parar para olhar. Mas se não for a memória, a vida da Land Rover é atualizada quando acaba a luta. Aí, vitória. Ganhamos uma meseta só porque a gente está matando eles de veículo, né? Essa é a garagem. Norte, Sul, Leste. Onde é que é agora que eu tenho que ir, rapaz? Ó, aqui é a areia movediça. Não, ainda não. Ó, temos o feixe que é os poderes especiais, ó. E o ataque de Gravitin. Esse Gravitin é mais roubadinho, se eu não me engano. De resto, a gente mete ataque normal. Na padrinha aqui no SP, que é a nossa vida, ela voltou. Então, enquanto vier de 1 e 1, tá bom. Pelo menos se vem de 2 em 2. O bom também é que a gente não enfrenta esses minhocão aí quando a gente está de a pé, né? Porque imagina, ia ser problemático. Deixa eu ver onde é que era mesmo que estava... A areia movediça, ó. Agora sim, ó. Agora o feixe é mais interessante. A gente poder tirar, ó, já eliminamos os 2. Os ataques especiais eles não voltam, ó. Eles vão gastando mesmo. Agora resta me lembrar onde é que é que tem essa areia movediça. Vamos ver se a gente consegue tirar eles no tiro normal. Beleza. O mosquito não é forte. O gafanhoto já é mais problemático. E aí beleza, mas a minhoca ainda é o pior de todos para enfrentar. a minhoca ainda não é o pior de todos para enfrentar. Não é por aqui. O caminho... Será que eu consigo dar fuga? Tias escapou, beleza. Não era por aqui o caminho, então. Aqui é a cidade de Aedo. Vamos entrar em Aedo, depois a gente entra com a Red Rover e a gente patrola tudo. Deixa eu tentar... Ah, eu tenho a técnica do... de... do teletransporte, né? Também então vamos usar o Chess, usar o Ryukka. Piatta é a primeira cidade que a gente vai... Vamos ver onde é que é Mili. É aqui, né? Forte do Chess. Eu não lembro se tinha mais algum lugar com areia movediça, ou era só aqui que tinha. Não, onde é que é que tinha mais... Deixa eu ver de novo, deixa eu ver as cidades. Ryukka, Mokun, Tonoi... Não, Tonoi é... É a cidade do Gris. Aqui, de repente, vamos lá. Aqui eu acabei de vir, né? Caramba! Onde é que era mesmo? Ah, agora eu vou passar um trabalhinho para tentar lembrar. Enquanto isso não mata esses gafaioto bugato. Aí, fechou. Vamos pegar item técnica do Chess. Ryukka, Ayedo, Kadari não, Nalia... Mokun. Onde é que é Mokun? Mokun. Mokun. Ah, vamos ver. Eu realmente, essa parte, eu não lembro da localização. Eu acho que era Leste. Norte, Sul, Leste, mas Leste era para onde? Que lado é o Leste? Nada interessante aqui. Aqui eu não entro também. Deixa eu ver. Hum... Agora eu estou encafifado. Para onde é que eu tenho que ir? Alguma saída para a areia movediça? Deixa eu ver se eu... Não falar. Se eu pego... Vamos... Pegamos o Land Rover. Agora vamos atravessar a areia movediça ao Leste. Eu não gosto de... Tá. Areia movediça ao Leste. Deve ser lá no início do jogo, então. Vamos ver a segunda cidade. Vamos usar a técnica de novo do Chess. Chess tem bastante e até na metade. Eu não posso ficar errando muito. Vamos ver aqui a Zema. A Zema é aqui, ó. Vamos ver item, técnica... Não, é item. Land Rover. Dá para descartar Land Rover. É um erro. Mas dá. Não é aqui. É lá embaixo. Vamos fazer o Feche. Aqui, para recuperar os ataques eu tenho que dormir. Daí tem que ser numa... Num hotelzinho, alguma coisa. Ou naquelas lugares de recuperação que a gente achou. Aqui, eu achei. Será que... Mas aqui é... É o Oeste? Será? Então o Leste é para o outro lado. Então se o Leste é para o outro lado... Eu não sei ver mapa, né? Pera aí. Deixa eu ver. Vamos usar a técnica do Chess de novo. Vamos usar o Rio. Oh! Não, não, não. Assusto. Rinas. Tá. Mille é onde eu estava aqui. Deixa eu ver. Tá acabando minhas tentativas. Moukum. Tonoi. Tonoi é lá da cidade do Gris. Lá não tem não onde eu passar. Moukum. É a cidade destruída, né? Caramba, cara. Onde é que está você? Leste. Leste é para cá. Ah, pera aí. Temos um caminho inexplorado aqui, eu acho. Vamos ver. Ah, te achei, moleque. Areia Movedi, Saleste. Chegamos numa cidade. Monsen. Boa. Aqui acontece algum evento, alguma coisa, não lembro. Eu vou dormir aqui para recuperar as energias. Daí eu já marco essa cidade para futuros Ryukas. 180 mesetas. 180 mesetas, não é? É mais barato que aquele Paird Forte dos Ryukas lá, sem vergonha. Aqui não parece ser uma cidade onde eu vou pegar equipamentos bons. Acho que no máximo itens, né? Beleza. Agora a gente vai poder dar uma explorada por aqui. Vamos ver se a gente localiza tal... como é que é? Ladeia. Torre Ladeia. Esses Verme Azul aí. Não sei como é que é o nome dele. Lagartas, Lagarta Azul aí. Já erraram dois, então eu não sei a quantos que eles são fortes. Eles têm bastante vida. XP dá interessante. Grizz, tem bastante força. Para cá a gente não tem nada. Vamos mudar a pé. A gente demora mais um pouquinho. Mas pega um nívelzinho melhor. Eu acho que mais mesetas. Não roubado, sem vergonha. Gafanhoto, esse Fomord aí. Pegou, dá um ataque e pega geral. Vamos usar os poderes tecnológicos da Ricker. G-Haz no Chaz. G-Haz nela mesma. E o G-Haz no Gris. A Demi ela é uma Android. Então se eu não me engano. Ela não consegue recuperar a Demi. Mas ela usou recupera. Daí ela não se recupera. E se eu não me engano quando os robô morrem. Eles voltam com um de vida. E vão recuperando pelos passos. Eu não tenho certeza dessa informação. Pode estar dando um spoiler. Se não me engano cada vez que eu morro. Mais eu caminhar. Mais eu me recupero. Beleza. Esse Gafanhoto aí que era a minha principal preocupação. A Demi ela não é ruim. No início. Depois ela acaba se tornando defasada. Mas tá bom. Bastante meseta e bastante XP. Dizendo-se pouco. Vamos encontrar a Torre Ladeia. Não é aqui por baixo eu acho. Não. Aqui voltamos. Vamos pegar o Land Rover um pouquinho. Aqui a gente comprou a Land Rover né. O Grand ali. Que região é essa? Beleza. Tá fechada. Aqui essa luz. Isso é um campo de força. Pode ser perigoso se você tocar. Esse é o sistema tectônico que controla a superfície do planeta. Coisa na natureza crucial. Tadadá. Ativos. Tá beleza. Aqui não é importante ainda. Vamos ver. Estamos chegando perto da torre será? Não. Demos a volta. Chegamos no mesmo lugar que a gente tava. Vamos localizar essa torre de Ladeia. Essa Ladaia. Vamos usar o Gravitin. E eliminar esse gafanhoto nojento. Rapaz. Você aguentou o gafanhoto? Toma. Javos. Quer a tua casa. 79 pila de meseta. Aqui. Vamos meter um feixe. Que já elimina os dois. Show de bola. O Tias pegou um nivelzinho. Prendeu o Jitu. O Jitu é uma magia de ataque. Vamos ver onde a gente tá. Aqui não adianta o Jitu né. A gente tá enfrentando monstros gigantescos. É outro nível. Mas é gozado. Vai tu pensar que tem monstros. Solta pro veículo. E outro monstro só pra quando tu tá andando a pé. O que que são os monstros gigantando o ataque na Argentina? Eles seriam muito roubados né. Seria uma luta em tanto. Aí. Já se foi. Minhocon. Ah moleque. Para de vir bicho. Pelo menos as minhas fugas tão fáceis na Land Rover. Não sei se é exatamente porque eu tô de Land Rover. Ah. Fala sério. Cadê? Cadê essa torre? Aí. Não, não, não. Podemos tomar muito dano. Esse gafanhoto é roubado. Vamos nos cuidar né. Vamos ao Jihers. No Chass. Até rimou. E o Gris é na porrada mesmo. O Gris se garante na machadada, na violência e na ignorância. É. Se não errar, quando não erra, ele vai bem. Tá. O Veneno a princípio não me afetou ainda. Vamos. Opa. Vamos pegar a Land Rover. Vamos pegar a Land Rover. Ah, eu tô trancado nesse cantinho. Peraí. Agora eu consigo. Ah. Tem mais uma trilha de areia movediça. Cidade de Therme. Opa. Vamos. Vamos deixar fixado aqui mais um lugarzinho. aqui. Aqui é 200 pila. Aqui já começou o assalto né. Vamos localizar. A gente deve tá quase chegando nessa tal de torre. Alê. Chegamos na torre. Torre Ladea. Mas contudo entretanto. Porém. Vamos finalizando o vídeo por aqui. Ganhamos uns niveizinhos. Localizamos a Land Rover. E localizamos a mardita Torre Ladeia. Que tava me dando nos nervos. Mas já conseguimos. Agora a próxima parte é localizar o Huni. E detonar com a cara do Zil. Em nome da Elis. Certo. Espero que vocês tenham curtido a série. Eu tô adorando fazer isso aqui. Porque eu tô me relembrando muitas coisas que eu não... Realmente foge da memória. E é muito bom jogar isso. Certo. Se inscreva no canal Braseiro pessoal. Se inscreva no Alô do Staron Web 3.0. Se inscreva no... Turbine seus vídeos. E se inscreva aqui no RetroGames BR 3.0. Já falei demais pessoal. E até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri